Essa mãe foi presa por ter seu filho quase sequestrado. Katz estava fazendo compras na Michaels quando notou algo muito suspeito. Um casal latino estava seguindo por toda a loja e eles pareciam estar de olho no seu bebê. Ao mesmo tempo, ele percebeu que eles estavam ao telefone passando detalhes sobre a aparência do seu filho. Ela ficou apavorada e decidiu sair da loja correndo. O casal latino seguiu até o estacionamento e em pânico ela começou a pedir socorro e chamou a polícia para registrar uma queixa. O casal latino então decidiu fugir do local. Dias depois, ela decidiu compartilhar sua história nas redes sociais. Mas um pequeno detalhe fez toda a diferença. Ela alegou que o casal havia colocado as mãos no carrinho do bebê. Quando o vídeo viralizou, a polícia decidiu dar um suporte maior ao seu caso. E esse pequeno detalhe em sua descrição mudou tudo. Agora, a polícia poderia iniciar o casal por tentativa de sequestro. Após identificar o casal, eles claro, negaram todas as acusações. A polícia então conseguiu as imagens das câmeras de vigilância da loja. E adivinha o que eles encontraram? Nada. Ninguém encostou no carrinho. A única coisa verdadeira em sua história era a presença do casal latino. Como resultado, a mãe foi acusada de denúncia falsa e acabou na prisão.